Hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima e hoje eu trouxe armações de receituário da Sabrina Sato que tá dando um banho de estilo e eu vou provar algumas pra vocês verem porque tô apaixonada, gente Olha aqui, ó, olhem o que é essa armação aqui, se não é super, super estilosa, linda, não é? Pois é, foi-se o tempo em que a gente associava essa questão do óculos de grau, não é? Com idade avançada, com a gente parecer mais velha, não? As armações estão aí pra provar o contrário e essa transparente aqui, essa aqui ganhou meu coração Eu tô encantada com ela, são armações que mostram muito estilo, muita atitude, muita tendência de moda, não é? Deixa eu provar esta aqui que eu achei também linda, como vocês viram, ela tá de mão comigo Olha aqui, gente Olhem que linda É uma mais bonita do que a outra, não é? E a fábrica dos óculos tem essas e tem muito mais Eu vou finalizar com este modelo, que é um modelo que eu gosto muito, que é um modelo redondo Eu adoro um modelo redondo, seja ele menor ou maior, tanto solar quanto de receituário Eu acho que fica muito despojado, muito, acho que rejuvenesce também E a fábrica dos óculos, é claro, tem esses modelos e muitos outros pra você Ali na Berlim, de Encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant Com a supervisão do professor Enio, que é referência quando falamos em ótica no Rio Grande do Sul E lá você encontra as melhores marcas e os melhores presos